O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, divulgou hoje a lista de municípios para receber recursos para matrícula de novos estudantes na educação infantil. O dinheiro que soma 1 milhão e 800 mil reais será para novas escolas construídas com recursos federais. Ao todo serão 449 creches e 113 pré-escolas em 7 estados.